Cereja no saco de ração, gente. Olha só. Já tem um tempinho, ó, tá bem velho o saco. Eu reaproveitei aqui o mesmo saco que eu tinha plantado outras coisas. Plantei tomate cereja e olha só, gente, o resultado. Que maravilha. Tá vendo? Tem muita gente que fala que não consegue cultivar tomate. O tomate, gente, apesar de ser uma planta que ela é bem, assim, sujeita a pegar pragas, né? Ela é bem sensível, mas ela não é difícil de ser cultivada, gente, tá? Tudo que você precisa entender que ela é uma planta que ela precisa de muita claridade, tá? Você tem que evitar ficar molhando as folhas, tá? E ela precisa de bastante uma consistência na adubação, tá? De preferência aí, adubos ricos em cálcio, potássio, tá, gente? Nitrogênio. Porque quando você deixa de fazer essa adubação, a planta começa a sentir, tá? Então, começa a faltar alguns nutrientes, ela começa a ficar fraca e ela começa a pegar algumas pragas, tá? Que geralmente é os fungos que pega aqui nas folhas. Então, o conselho que eu dou pra você que quer cultivar tomate, que você quer plantar aí, ó, e ter esse resultado aqui, ó, tomates... Um tomate saudável que produz é você plantar em um local de meia sombra, tá? Também não planta em um local onde bate muito sol, sol intenso direto, pessoal. Se você plantar em meia sombra, em um local que bate uma parte do sol da manhã e à tarde, né? Pega um pouco de sombra, também é bom, tá? É o suficiente. Outra coisa, muita gente pede pra vocês tirarem, né? Essas brotações que dão aqui nas axilhas da planta, é interessante sim, pessoal, mas não tira muito. Porque a planta, ela tem uma autodefesa, que é o quê? Quando ela vê que ela tá correndo perigo, que ela vai morrer, ela sim começa a produzir mais rápido, tá? Os frutos, mas ela fica mais fraca, tá? E quando ela fica mais fraca, ela fica muito mais propícia a pegar pragas. Então, eu vejo muita gente por aí, ah, pro seu tomate produzir mais, tira as brotações que dão na axila aqui, ó. Porque vai passar mais nutriente e vai produzir mais. É verdade, gente. Só que ela precisa se recuperar. Quando você faz isso, ela precisa se recuperar. E automaticamente também, ela vai entrar em estado de defesa pra poder produzir mais frutos, pra ela continuar aí, né, a sua descendência, né? Ela vai continuar aí produzindo os frutos pra sementes, pra ela continuar a sua descendência. Então, ó, evita também tirar todos, tá, galera? Todos os brotinhos. Não tirar todos, não tirar todos, tirar alguns, sim, pra poder, às vezes, fortalecer a planta, mas não tirar muito, tá? Deixa aqui o seu comentário, que é muito importante. Eu respondo todo mundo, tá? Curte o vídeo pra ajudar a divulgar o vídeo aí pra mais pessoas. Se você não me segue, se você não é inscrito, já me segue, já se inscreve aí pra mais dicas. Não foi um vídeozinho completinho, completinho, mas se vocês quiserem um vídeo completinho falando sobre tomate, deixa aqui nos comentários. Que Deus abençoe cada um poderosamente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.